A Palavra de Deus, oh yes, negue-se a si mesmo, preaching today is deny yourself, diga Mateo, São Mateo, 16, 24, menos de, menos de busca. Senhor, nós vamos pedir que este dia, oh Lord, que o Espírito, que o Espírito, que o Espírito venha nascer em nosso coração, venha para ser nascido em nosso coração. Diga, eu quero nascer de novo, eu quero nascer de novo. Aleluia, queremos nascer de novo, diga, eu quero nascer de novo. Dá-nos, Senhor, uma nova vida. Sim, Jesus me ama. 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 anaro. Amém. Amém. Diga, amém. 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 Éem que Dices. Diga, graças Senhor. Graças Senhor. Amém. E então Tome sua cruz e siga-me. Amém? Então Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quiser vir depois de mim, Diga a glória a Deus. Porque aquele que quer salvar sua vida, Lá perderá. Pero aquele que perde sua vida, Por causa de mim, Lá adjará. Amém? For whoever wishes to save their lives, Will lose it. But whoever loses their lives, Because of me, Will find it. E ele disse, Pois que proveito obtendrá, A um homem cigano ao mundo inteiro, Pero perde sua alma. Amém? For what profit? Will a man gain, If he gains the whole world, But lose their souls. Que dará el hombre, A cambio de su alma. What men will give, In exchange of their souls. Amém? Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Diga, negue-se a si mesmo. Deny yourself. O que significa negar-se a si mesmo? O que significa negar-se a si mesmo? Deny yourself. É quando você entende que o que você é, O que você vive, Não é o certo. Amém? É quando você percebe, Que o que você é, O que você acha que você é, Is not the right thing to be. E tu buscas um cambio. Eu quero cambiar. Diga, eu quero cambiar. Quero cambiar. I want to change. Pero para cambiar, Algo novo, To change for a new team, Primeiro tenemos que dejar ir, Lo que es viejo. Amém? Right? Right? To have a new thing, We need to let it go, The old. The old thing. Amém? Las cosas viejas. Oi? Eu quero começar a hablar, Sobre el alma, Y el espíritu. Diga, el alma, Y el espíritu. I want to start to talk today, About the soul, And the spirit. Cuando Cristo, Ele quiere cambiar, Tu vida. Cuando Ele quiere cambiar, Tu ser. When Jesus, He want to change, Your life. When He want to change, Your being. Ele não está querendo, Cambiar, Tua aparência. He not talking about, Change, You appear. Amém? Seria bueno, Verdad? Se estamos assim, Poquitos de peso, Acceptamos a Jesus, Desgalzamos. Verdad? Que bonito seria. Right? If you're a little bit overweight, Then we accept Jesus, And lose weight. E se tu está assim, Flaquito, Como no esqueleto, Verdad? If you're a little, A little weak, And then you accept Jesus, And become a little bit fat. Amém? Amém? Se tu está de aparência, Tu aceita Jesus, Cresce de tamanho. Amém? If you're a little short guy, And you accept Jesus, You become tall. E se tu eres muito alto, Tu aceita Jesus, Cederante. Abarra um pouquinho. Não é nada desse. É o cambio que Jesus, Queria ser, É interior. Diga interior. The change, That Jesus wants to do, Is inside of us. Amém? E nuestro ser, Diga nuestro ser, Our being, Is formado por el alma, E el espíritu. Diga alma e espíritu. Our being, Is a part of the soul, And me. E eu escrevi a isso, Se quere apuntar, Tanto el alma, E el espíritu, Forman parte de nuestro ser. El terceiro componente de nuestro ser, Es el cuerpo. Both, The soul, And the spirit, Are part of being, Our being, Third part, Is the body. Você pode encontrar isso em 1ª, De Tessalonicenses, Capítulo 5, 26. Não abra não, Não mais apunta aí. Write down, 1st Thessalonians, 5, 23, Que habla que nosotros somos, Cuerpo, Alma, E espíritu. Amém? That says we are, Body, Soul, And Spirit. Tanto el alma, Como el espíritu, São, Imateriales. Desde el punto de vista, Del mundo físico. From the point of view, Of a physical world. É assim, El alma, Não tiene forma, Não tiene, Não es visible, A los ojos, De nosotras. E eles, I'm saying, Soul, And spirit, Are not visible, Are not touchable. El cuerpo, Es físico, Es material. Sim ou não? Sim. The body, Is material, Is physical. Right? Ou não? Que é o corpo de nós? Os outros. Our body is made of what? Talk, Talk, Touch yourself. Carne, Huesos, Sangre, Órganos. Verdade? Es físico, Es material, Se puede tocar. Right? Our body is made of flesh and bones, Es material, Can be touched. But, El espíritu, El alma, Não se vê, Não se toca. Amém? Diga glória a Deus. You understand what I'm saying? Diga alma e espíritu. Alma e espíritu. Diga alma e espíritu. Alma e espíritu. Alma não é a mamada da menina. É a alma do homem. Amém? Alma, Diga soul and spirit. El alma, É a alma é o eu. Diga eu. Diga tu nome aí. Amada. Diga tu nome. Ok? El alma é o eu. Eduardo. So, 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 I, Me, Como? El acento, De nuestra identidad. The seat, Of our identity. Personalidad, E nuestro más íntimo ser. Our personality, A most intimate being. El alma es el único personal que tenemos. Vamos volver aí atrás. Let's go back. In the beginning. Quando todo empeça. Deus criou, Los cielos e la terra. Quantos creem que Deus criou, Los cielos e la terra. God created, Heaven and earth. A não ser que usted creia, Que usted es hijo de Tchango. Amém? Only if you think you are, Son a, Monkey. Yo no soy hijo de Tchango, Tú eres hijo de Tchango. Yo no. Yo soy hijo de Dios. Amém? Quanto soy hijo de Dios aquí? Amém? You are son of God. Yo siempre digo, Quem es hijo de Tchango, Tiene que ir ahí para el zoológico. Verá? Right? If you are son of monkey, You need to go to the zoo. Amém? Ele criou, Los cielos y la terra. Hay algo bonito, Que yo voy a predicar aquí, Un día de esos. There's something good, That I'm going to preach, One of those days, To you. Cuando Dios criou, Todas las cosas, Ele criou, Con el poder de su voz. When God created our things, He created with the power of His voz. Amém? Ele disse assim, Haja luz, Diga, Haja luz. He said, There will be light. E que passou? Houve luz. Amém? There was light. E Ele criou, E Ele criou, Los mares, Los oceanos, Los animales, Las aves, Los peces. And then He created, The seas, And rivers, And pieces, And the birds, Todo com el poder de su, Boss. Amém? Only with the power, Of His voice. Então, Se Ele criou todo, E viu que todo era bueno, And God created everything, And He sees, That all was good. Aí Ele decidiu, Criarei el hombre, A mi imagen y semejanza. Amém? Glory to God. And He said, I will be created man, Made by my image. Amém? Aí Ele não usou Su voz. Then He did not use His voice. Ele usou, Ele usou, He used His hands. Tomou el barro, Formou el hombre. Diga gloria a Dios. Amém? He take dust, And then He create man. Diga obra de sus manos. Diga obra de sus manos. Orc of His hands. Glory to God. Diga aleluia. Aleluia. Eu não sou uma pessoa, Qualquer, Não, Eu sou obra de la mano de Deus. Amém? You're not nobody else. You're orcs of God's hands. Porque em vez de, Escuchamos tanta coisa, Que somos isso, Que somos não sei quem, Que em vez de, A pessoa não querer, Ah, Eu não sou em nada. Verdad? Right? Sometimes you listen, So many criticizing, About you, Here, There. Para, Para e pensa, Eu sou obra, De las manos, De Deus. Amém? I am a creation, Of God. Aí ele criou, Verdad? He made man, From dust. Pero faltava, Algo. Something, Was missing. Did you know, What is missing? Você sabe, Que estava faltando? Não sei, Se você já viu, Alguna vez, Ou na TV, Ou em um museu, Uma escultura bonita, Você já viu uma escultura? Nunca? Já viu? Did you see, Sometimes, A sculpture? Por exemplo, Se você vai em Roma, Aí está, La escultura de Davi, La obra de Michelangelo. Verdad? If you're going wrong, There's a sculpture, Of King David, That Michelangelo did, Is considerada, La escultura, Mais perfeita, Jaetia, Is considerada, The most, Perfect sculpture, Mas, Todavia, Is apenas, Um munheco, Right? Is just, A doll, Assim era, É o homem, Que Deus criou, Bonito, Hermoso, Não pense, Que Deus criou, Um homem assim, Panção, Cabeção, Não, Did you think, The God created, A fat man, You know, The big head, Não, Era um homem assim, Grande, Amém, Fuerte, Bonito, Mas, Não, 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 There was no life, Então, Se Deus decidiu, Soplar, Diga, Soplar, Em las narinas, Del hombre, Aliento de vida, Diga, Glória a Deus, Glória a Deus, E Deus decidiu, To breathe, To blow, In all, This breathe, Of life, E disse, Que el hombre, Passou a vivir, Diga, Glória a Deus, Glória a Deus, Não era mais munheco, A hora era um ser vivo, Diga, Glória a Deus, Was not a doll anymore, Was, A being, A living, Being, E Deus disse, E passou el hombre, Ser, Alma, Viviente, Diga, Alma viviente, And man's become, To be, A living soul, Porque, Quando Deus, Sopla, Diga assim, Quando Deus, Sopla, When God, Blows air, De dentro, De Deus, Amém? From the inside, Of God, Saliu, Espírito, E vida, Amém? Glória a Deus, Que bonito, Verdad? From the inside, Of God, Comes, Spirit, And life, E esse, Espírito, E vida, Entra, Em, Adão, And this, Spirit, And life, Comes inside, Of, Adão, E ele, Tenia corpo, Tenia corpo, Ou não, Tenia corpo? He has a body, Right? Deus criou com o que? Com as obras do que? Do humano, God created, Adam, Body, From the work of his hands, Mas agora ele, Tenia, Espírito, E tenía, Diga alma, Amém? 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 From now on, He has soul, And spirit, Então, El alma, Ele sou, Era, La identidade, La personalidade, De, Adão, Amém? So, Was his personality, His identity, Então, El alma, Es lo que yo soy, Lo que tu eres, Amém? 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 Is what you are, What I am, Amém? Não há duas pessoas iguais nesse mundo, Rapunês, pastor, Chinito, Parecem todos iguais, Amém? Right? Japones, Chinese, They look all the same, Pero no son, Porque mesmo que pareçam iguais, Por dentro, Não eis igual, Amém? Amém? Even if they are, Look like the same, They're not the same, Because inside, They are, They are different, You know, Minoera, Asiática, Eu lhe digo, Japonesa, Essa é a norra, Diz que não éis raponesa, Amém? My daughter-in-law is, Asia, And then I say, You Japanese? Não, Não é japonês, E eu sempre ruego, Mira, Os textos parecem todos iguais, Não, Não somos, Amém? Eu digo, Japonesa, Chinito, Vietnã, Tudo igual, Não, 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 Por quê? Porque dentro tem uma alma, Amém, Igreja? Fica assim, Sai, Dei, Se sou, Por exemplo, Tu pode ser muito parecido com o teu papá, Muito parecido com o teu mamá, Sim ou não? Mas tu eres, Tu, Amém? It can be very similar to your parents, But you're not then, You are yourself, Esse é o grande problema, En el mundo de hoy, Sabia? This is a great problem, In today's day world, Especialmente con os jóvenes, Especially with the young people, Eles querem ser lo que el otro es, Verdad? Amém? They want to be like everybody else, Oh, Las muchachas querem ser como la Rihanna, Verdad? Verdad que sim, E los muchachos querem ser como Justin Bieber, Quem querem ser como Justin Bieber? Amém? Right? Right? Estão querendo perder sua própria identidade para tomar a identidade de outros, Amém? 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 E você não quer dizer, Amém? Ou não? É verdade? Ustedes, Ustedes, Seu usted, Amém? E você é o que você é, Be o que você é. Por isso Deus te criou com esta alma, Deus te criou com esta alma Diga amém Então você sabe o que é essa alma, verdade? Do you know what soul is? Tu personalidade, tua identidade Amém? Tu, Jô, Mim Amém? Your soul is your identity Your soul is your personality Por exemplo As pessoas podem se disfraçar e ser quem queira Verdade? People can disguise themselves And try to be someone else Pero Deus sabe quem tu eres Amém? But God knows who you are Sabe por quê? Do you know why? Porque assim como Ele soprou o Espírito Em Adão E Adão passou a ser a alma vivente Like He blows In Adan In Adan And He becomes A living soul Ele também Soplou em um estelo Que tu eres Amém? God blows Em mim Em mim E você O que nós somos Podemos enganhar a todo mundo Sim ou não? Sim Nós podemos enganar a todo mundo Mas não podemos enganar a Deus Ele sabe quem somos Nós Eles sabem quem tu eres É como É como Tos papás Tu mamã Se você é muito apegada A tua padre A tua madre Ou foi Como nós outros Que perdemos já Os padres Tu mamã Tu papás te conheciam Muito bem Verdade Sim ou não? Right? A tua madre E a tua padre Eles te conhecem Muito bem Tanto é que você Queria que Desfraçasse E eles já sabiam Sim ou não? Você tenta Desgaste A tua madre Se acorda Mamã Já está conosco Muito bem Era assim que Descia Que aquilo A mamã Descia assim Tu pensa que Me engaia? Pensa que Me engaia? Vem pra cá You know Right? A tua madre Deve dizer Come over here I know you very well Come over here E tu venia Com a mentira Pera que assim E toma Ah sim Aham Aham Yeah Aham Eu tenho uma irmã Graças a Deus Ela se convertiu Thank you Jesus She converted My irmã Maior mentirosa Del mundo My sister Was the big liars On earth Toda vez que Minha mamã Me mandava Por um mandado A ela Ela se devia E ia por outro lado Amém Every time Minha mamã Sende her To do her parents She go And something else E um dia Minha mamã Diz assim Cristina Vai comprar carne Para o almoço One day My mamã Said She gonna kill me Ela vai escutar Isso Ela disse Tu teria que parar De dizer Essa história And she always Said You have to stop To say this thing I said Well It's your fault Mamã Said Go Go buy Meat For lunch Era como Ocho de la manhã Imagina-te E jô And I was And I was In school And I come Like One o'clock In the afternoon And I Vim para casa Una de la tarde E donde está Cristina E donde está La carne Where was My sister Where's The meat Mamã Tava No rada E mandou Todos nós Vem buscar Essa muchacha E nós Outros Tontos Vamos A Caneceria Não Não Vem Donde está La carne Básquetbol Donde está Las ninhas Essa Já sabia Amém She said Go To the To the Meat Market Não Go To the To the Court Where Those girls Are She probably Did Right there Because She knew Chegamos Aí Estava Aí Mano Mano Pá Pá Rugando Pelota Quatro Dela Tarde Lá Jamos Four P.M. We Found Her Imagina Ocho Horas Depois Eight Hours E era Um Verano Calor And There Was Summer Day E Aí Tava La Carne Aí Em Una Bolsa Podrida Já La Carne Tava Podrida Já And There Was Meat Inside Of The Bag Rother Ele Disse Minha Irmana Diz Hombre E Que Passou Eu Fui Sequestrada Brother I Was Kidnapping E Jou Tonto Homem Como Que Foi Não Vindo Uns Hombre Aqui Queria Me Dineiro Me Devar Para Capai E Queriam Resgate E Todos Nós Criamos Minha Irmana Começa A chorar Pobre Irmanita E A chorando Também Me Sequestraram Amém I Was Kidnapping Chegou Na Minha Era tremenda Minha Minha Hum Então O que Passou Você Foi Matar O Boi Passei La Carne What You Have Done You Go Kill The Cow To Bring The Me To Home No Mamá Fui Sequestrada Ah Si Fui Sequestrada E My Sister No Mamá Was Kidnapping Bad Guys Took Me Me E Queria Não Sei Quanto Milhões De Peso E Mamá Tu Não Fuiste Nada Sequestrada Amém You Were Not Kidnapping Si Fui Sabe Por que Você Porque Jote Conosco Amém Diga Glória A Deus Because I Know Who You Are E Vam Nos Vam Nos Cinturão Cantou Aí Na Casa Assim Decía Quando Alguém Aprontava Cinturão Vai Cantar Amém Amém Caramba Se Deus Nos Connosce Nuestros Padres Que São Humanos Paios Como Nos Outros Nos Connoscem Assim Também Muito Mas Deus Que Nos Criou E Nos Formou Assim Como Somos Amém Diga Glória A Se Mãe E Mãe E Nós Tivemos 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 Espírito E Vida Que Está Dentro De Nós Tivemos Tivemos Alma É La Identidad Alma S Que Diga Jô So Is What I Am E Ele Espírito Quem É Espírito Espírito É Nuestra Fuente De Vida Amém Espírito É A Source Of Life Espírito É Ele Que Nos Mantiene Caminando Hablando Amém Espírito É O Maintain Our Lives É A Source Of Life La Vida Não É Que Tu Tenga Buena Salud Porque Quantas Personas Estão Con Buena Salud De Repente Se Van Verdad E Outros Que Estão Enfermos Durant Para No Se Quanto Verdad Que Si No Quero Quero Que Vida Es Dios Quem Dá E Dios Quem Quita Amém Life Is God Who Gives And God Take Away En Vida E Cuando Ele Nos Quita Alguém Um Familiar Tendemos Trabajo Para Entender Por Que Verdad Porque Tão Rovem Porque Tão Pronto Right We Have Some Troubled Times To Understand When God Take Away Someone From Us We Ask Why Why So Short Short Life Pero Deus Sabe Todas Las Cosas He Knows Everything Alma Es Lo Que Somos Espírito Es La Vida No Es Tu Cuerpo Que Te Mantiene Vivo Es Tu Espírito Amém Claro Que Quando La Persona Acaba Con Su Cuervo Está Acabando Con Su Vida Verdad É Uma Persona Que Anda Por Ai Usando Droga Usando Montão De Coisa Está Matando El Cuerpo E El Espírito Também E Anos Tendemos Sem Iglesia Nuestro Espírito Sirve Para Comunicar Nuestra Alma Com Aquele Que Nos Criou Que Es Dios Amém Our Spirit Our Lives Inside Of Us Communicate Us With God Por Por Contos Aqui Quando Estávamos Orando Alabando Você Sentiu La Presença De Deus Levanta De Deus Es Espírito Diga Espírito Então Se Ele Vene A Nuestro Espírito God Is Spirit And He Come To Our Spirit Amém E Se Comunica Com Nos Outros Agora Por que Você Tiene Que Buscar Negar Se A Si Mimo Negar Se A Si Mimo Why You Have To Deny Yourself Para Ser La Vida Que Deus Quere Que Tu Ser To Be The Life That The God He Wants You To Be Porque Usted Sabe Que Nós Outros Vivemos Por A Eternidade Bela Que Assim Hum We Live Eternity Nós Outros Nunca Vamos Morrer Bela Que Assim Vamos Vamos Morrer Ou Não Vamos Morrer En Este Mundo Este Cuerpo Que Teremos Aqui Vai Durar 900 Anos Verdad Que Assim Se Dura Uns 80 Já É Um Milagro Verdad Que Assim Life Is Short Life Is Short La Vida Es Curta Eu Digo Assim Quando Você Vai A La Marqueta E Vai Comprar Algo De Comer When You Go To The To The Grocer Store To Buy Something To Eat La Primera Coisa Que Usted Vê Es La Validad Que Está Aqui Somewhere Ok Look Dice Aqui Mira Bueno Hasta El Otubre De 2019 E dezenove. Right? Que significa isso? O prazo de quê? De vencimento. Aspiration date. É o que você vê. Porque depois daquele prazo já não serve mais. Depois daquele prazo de vencimento, não é mais bom. Todos nós temos prazo de vencimento. Amém? We all will have a aspiration date. Uno de nós outros vamos viver 280 anos como na Senhora Amália. Amém? Amém? Some of us gonna live in more, others last. Pero tenemos um dia quando todo aqui se va acabar. We all have a day when everything is gonna come to an end. Diga, se vai acabar. Se vai acabar. Se vai acabar. Se usted quere abrir la Biblia Eclesiastes. Capítulo 12, versículo 26. Ecclesiastes. 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 Twelve, six. E después de Salmos. Vem Salmos, Provérbios, Ecclesiastes. It's after Psalms, Proverbs, and then comes Ecclesiastes. Doze, seis. Twelve, six. Que acontece nel dia de que se expirou la fecha. Se acabou la fecha de nosotros. Se acabou la vida. What happens when we reach the aspiration date? When our lives comes to an end. E dice que el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. So he said the body returns to earth and the spirit returns to God who gave it. Caramba, volvemos ahí a Aladán, verdad? en la creación. We go back to the creation when God he formed Aden. Ele formó Adán de qué? De qué? Del barro. He created Aden from the dust. Por eso que David dice así polvo al polvo. Amén. King David said dust to dust. Y es cierto, ¿verdad? Cuando la persona muerde, ¿dónde la entierran? En la tierra. El cuerpo, eso aquí es polvo. Diga polvo. Diga, eso aquí es polvo. Esto aquí es polvo. This is dust, my friend. Amén. Y el espíritu y el alma and the soul and the spirit goes back to God. Amén. 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 Diga gloria a Dios. And the soul and the spirit goes back to God. porque fue él quien dio aliento de vida. ¿Verdad? Él fue el quien dio y el espíritu y el alma. Quiero que usted ponga atención. en 1 Corintios capítulo 15 en 1 Corintios capítulo 15 nomás apunte para usted leer en la casa. Él habla sobre la resurrección del cielo. Paul he talked about resurrection in heaven. Él habla que cuando nosotros morrimos el cuerpo vuelve a tierra. ¿Sí o no? Sí. Él dijo que cuando morrimos nuestro cuerpo vuelve a tierra a la la y el espíritu y el alma suben para Dios. Y el espíritu y el alma y el espíritu y el alma suben con Dios. Él dice que cuando llegamos ahí o cuando las personas mueren llegan ahí y reciben un nuevo cuerpo nuevo cuerpo dice nuevo cuerpo nuevo cuerpo they receive a new body porque carne y sangre no pueden entrar en el reino de Dios porque el reino es espiritual es espiritual diga espiritual porque ahí es espiritual ese cuerpo es físico material ¿sabes? ¿sabes? atención usted cree que Dios es santo y bueno ¿sabes? ¿sabes? dice así esto digo hermanos que carne y sangre no heredarán el reino de Dios y así digo que la sangre y la sangre no pueden entrar en el reino de Dios ¿sabes? ¿sabes? entonces cuando usted llegar al cielo cuando nosotros llegamos al cielo cuando nosotros llegamos al cielo nosotros vamos a recibir cuerpos celestiales diga celestiales celestiales we're going to receive celestial heavenly bodies como ahí en 1 Corintios 15 dice como cuerpo de los ángeles amén like angels bodies que maravilla que bonito entonces pastor yo tengo que tener cuidado con mi cuerpo sí o no tratalo con respeto para que tenga buena salud right I need to take care of my body to have health and stuff I need to take care of my soul and my spirit because the only thing that's gonna go to have que dice el polvo vuelve para donde para el polvo this is dust is gonna go back to dust apunte ahí también San Juan 6 63 San John 6 63 el espíritu es que da vida la carne para nada se aprovecha las palabras que los he hablado son espíritu y vida John 6 63 chapter 6 verse 63 the spirit is the one who gives life flashing prophets nothing the words that I have spoken to you are spirit and our life as it is right here I'm gonna start next Sunday que acontece después de la muerte what happened after death usted sabe que el ser humano tiene muchas preguntas en la vida you know that you know the human beings they have so many questions pero esta mire para cá para la televisión esta aqui es la mayor pregunta de todo ser humano this is the question of every human being has que acontece después de la muerte si o no you have this question tú tienes la pregunta I have the answer yo tengo la respuesta para usted yo voy hablar aquí rapidito y domingo que viene voy empezar de donde pare aquí para que usted acompañe después de la muerte tu alma tu espíritu son diferentes aunque es posible notar o sentir esta diferencia desde su cuerpo tu mundo físico yo soy y un espíritu are different out of is impossible to notice the difference from the physical world the body el espíritu del creyente es vivificado al recibir jesus y del incrédulo permanece muerto amén the spirit of the believer is alive when receiving jesus the non believer remains there son las personas que están viviendo sin jesus esas están vivas en el cuerpo pero sus espíritus están muertos comprende que estoy diciendo si o no people who are living in this world without jesus they are alive but inside of themselves they are they are dying porque jesus es quien da vida eterna salvación amén it's jesus who give eternal life salve entonces el espíritu de todos vuelven a deus al morrer todos porque deus quien da vida ele que quita amén amén the spirit of all people returns to god a death because god gave life he take god life back el alma de los creyentes el espíritu de los creyentes vuelven a deus y deus y deus lo manda al cielo amén amén está fácil de entender así o no the spirit and the souls of the believers goes to heaven Interessante, né? Pero todos volvem a Deus. I'll return to God. Ah, já pensei que a persona iba a derretir para o inferno, pastor. Não, é a ter que passar por Deus. They need to pass to God first. Você pode encontrar isso. Escreve aí. Write down. Apocalipsis 21. Revelation 21. Que disse aí? Habla de lo tribunal de Cristo. Amém? Talk about Jesus. Judgment. Aí disse que todos grandes e pequenos. Mas todos. Right? Says out of them great and small comparecerão delante del trono de Deus. It's gonna come before the throne of God. e aí cada um será juzgado de acordo com sus obras. E aí I will be judged according with their works. Pero isso é interessante. o corpo de todo todo mundo morre e vai ao mesmo lugar. Sim ou não? Aonde? Ao panteão, ao cemitério. the body of everybody dies and goes to the same place, the cemetery. Polvo al povo, dust to dust. o espírito e o alma de todos vuelvem a Deus que lo deu. Amém? The spirit and the souls of everybody comes back to God. Because God creates, God gives. Pero aí há uma separação. Verdad? Sim ou não? And right there there's a separation. Imagina você entra no lugar e aí uma persona aí diz assim os te vão para cá os te vão para lá. Sim ou não? Right? You know? You guys come over here. You go there. You go right there. Aqueles que têm papéis. Those who have papers vão entrar no reino de Deus. Those who have papers go to the kingdom of God. Aqueles que não têm vida com Deus volvem para trás. Amém? La migra não volta para fora. Amém? The immigration is going to kick you out. So, domingo que viene continuamos hablando sobre isso. Amém? Enquanto recebe esta palavra, diga glória a Deus. Dá um aplauso forte para o Senhor Jesus. Amém? Ponga -te de pé, levanta seus mãos ao céu. Em nome de Jesus. Aleluia. por esta palavra, nesta manhã, por este mundo este mundo. Meu irmão, não temas, não se afirma, não mais recebe a Cristo em teu coração, só recebe Cristo em teu coração. Confia em Ele e acredite em Ele. Ele irá na obra em tua vida e Ele irá fazer o trabalho em tua vida. se você está preocupado agora, se você está preocupado agora, o que vai acontecer com minha vida? O que vai acontecer com minha vida? Meu irmão, não mais confia em Deus, e you only trust in the Lord. Recebe e confésalo como do Senhor. Recebe e confés Him as o Lord. Meu irmão, existe a oração do arrependimento. That is the repentance prayer. Se você recebe esta oração a hora em seu coração e recebe this prayer in your heart, a Bíblia diz que você é salvo. O Bible diz que você é salvo. Se você quer esta salvação, se você quer essa salvação, diga assim comigo, salvo como isso, diga João, eu, diga o teu nome, say o teu nome, recebo a Cristo, I receive Christ, como meu Senhor e meu Salvador, as meu Salvador e meu Lord, eu confesso e me arrepiento de meus pecados, pecados, confesso e repito de meus pecados, e recebo salvação, eu recebo salvação, para meu espírito e minha alma, alma, para meu espírito e meus sonhos, levanta suas mãos e entrega do coração a Cristo, obra, bring your life to Jesus.